Música 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 Óbvio, então geralmente A gente não passa onde tem a numeração Não passa onde tem a numeração A gente passa aqui, os brasões aqui Lá de cá Agora tem canto De onde já está bastante desgastado Aqui não tem como fazer nada Não adianta encher com solda Se você vai dar de café, você vai encerrar O que a gente vai fazer é dar um tratamento E orientar os outros Que sempre procuram na realidade trabalhar Aí o cara não bota graxa Não adianta Aqui sempre me faz botar um sintético 100% Pelo menos a cada 90 dias Aí vai evitar aquele desgaste maior Isso aqui é um câncer, né, do ferro O ferro já é um câncer no ferro Ó, já foi feito essa parte aqui, ó Mas aqui não tem como Fiz aqui a parte da frente, entendeu? Aí vou fazendo o resto lá que eu vou jogar aí Professor, um abraço aí, professor Pessoal Pessoal, eu também quero que o pessoal que está aprendendo a currir, né Pessoal que está aprendendo a currir E eu vou usar aqueles que já são curidores, né Ó Por essa aqui que eu uso Porque eu não estou fazendo o ferro de guardou Mas, ó, isso aqui é a folha de lixa 100 Esse é o pedaço de madeira, ó Aqui não é cera não, é madeira, ó Por que que eu estou mudando Esse pedaço de madeira da lixa 100? Para ela não ter um desgaste maior Porque a madeira evita A madeira evita Isso aqui é o bizu Ou aquele segredo de produção Então, aqui, ó Ela não vai, na realidade, dar um desgaste maior São muita gente Que fala Ai, eu sou furidor Eu sou Eu trabalho com furimento há muito tempo Isso aqui é um segredozinho do meu pai Na época Mesmo manualmente Duas engrenagens A gente ia fazer lá a situação E eles sempre Quando eu botava a lixa O pó de esverinho Eles botavam um pedacinho novo Uma madeira Para quê? Porque o esverinho novo demais Ele sempre desgasta rápido Como ele também com muita peça Olha que situação, ó Então, eu disse a vocês Que depois dos 50 mil Eu iria passar muita informação Agora que eu estou abrindo A boca para vocês Essa é a pergunta Aqui, irmã Quer ver? Essas informações Que muita gente não faz Porque eu quero ter medo de perder a majestade Mas eu disse para vocês Um segundo Eu estou aqui Para dividir com vocês O que Deus me deu E Deus é maravilhoso, pessoal Deus é maravilhoso Eu vou te dar um pouco mais Eu vou te dar um pouco mais Pra ficar o todo bonitinho, ó A tabareza Ó Tá aqui agora A missa, quando ela tem Um pó de madeira Ela evita De dar muito que desgaste na peça E quando eu bota a feira, ela ajuda a pulir Então continuamos que Vai estar muito bem profissionais Que já tem conhecimento E os que são curiosos Tenho certeza também que irá aproveitar a oportunidade E no futuro, virão aqui fazer só o curso Pra dar o certo caso e trabalhar Porque praticamente No primeiro conceito do conhecimento Já estamos se fazendo Não é não, João Mico? E se eu... Giovanni Vem cá, você fez um curso comigo Vem cá Tem muito mais um curso pra gente aprender Porque no curso você só vai aprender A parte de segurança Que é o primeiro O segundo que é a desmontagem do tambor E do cabo e do cabo e o terceiro que é a desmontagem geral E o terceiro que é a desmontagem geral Cada dia tem mais noção das coisas E o João Mico é um dos grandes profissionais de arrumamento dentro do Brasil Giovanni e João Mico Giovanni e João Vito Vou deixar nome também Ok Porque além de ter pessoas de bem São super atenciosos São respeitadores E são pessoas que aprenderam a escutar Ou que sabem escutar, né? Às vezes o cara tem o pai ou a mãe Não escuta Mas quando chega aqui Aí o cara aprende Porque eu tenho educação Mas não tenho paciência Não tem coisa errada Então Giovanni e João Vito São de parabéns Cadê meu telefone? Ai na verdade eu mostro um vídeo Eu tenho um vídeo pra mostrar Do guerreiro Que mandou pra mim Que eu não vou fazer mais tarde Eu vou mostrar um vídeo Gente, irmão Vou dar um abraço aí pra o Álvaro, né? Álvaro dos Estados Unidos Grande irmão Grande amigo Que sempre está nos acompanhando Dizer a eles Muito obrigado Camarados, estamos nos Estados Unidos Que está acompanhando os vídeos do Salles Eu fico muito feliz Vamos encerrar o vídeo, viu? A defesa de pessoas